O que é o Brasil que tem a reparação e democracia com vocês? Sem citar essa organização centenária, em outubro. Os comunistas do Brasil, sejam bem-vindos a Niterói. ...do nosso país. Eu sou a Rosana, estudante do pré-vestibular, sonho... No dia em que nós celebrávamos 100 anos, a nossa direção nacional decidiu formalmente lhe apoiar a eleição. E isso para nós simboliza muito, porque é o encontro dos nossos sonhos, do nosso projeto, da nossa esperança de ver o Brasil livre. Livre do fascismo de Bolsonaro, mas livre da fome. Poderão deter a primavera com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva. ...do PCdoB, da direção municipal, das direções estaduais. Em 2022, vocês vão levantar às 7 horas da manhã, tomar um banho, pentear o cabelo e vão lá para tirar o Bolsonaro da presidência, da república desse país. A gente vai ter um presidente que não fala gosto com a Bolívia e nem fala filme com os Estados Unidos, fala igual com os dois. A gente vai ter um presidente que poderia ter interferido nessa guerra da Rússia e a Polônia. Porque eu não posso concordar com a invasão, sabe, territorial, a integridade territorial de outro estado. Não posso concordar que eu lamento profundamente da Rússia ter invadido a Ucrânia. Quem que a gente quer fazer discurso? E aí decidimos fazer o discurso para chamada na... Como é que o Lula está na campanha? O Lula. Brasileiros e brasileiras, se preparem que nós vamos abravileirar o preto do combustível, do gás de cozinha e do ar indivíduo neste país. Pessoal, viva o PCdoB. Parabéns, Luciana. Viva o PCdoB. Uma homenagem da classe trabalhadora.